Agora da rodovia Fernão Dias, é, vira e mexe, tem acidentes por aqui e acidente no trecho de Estiva nesta quarta-feira. Uma carreta carregada com produtos químicos pegou fogo na rodovia Fernão Dias, muita fumaça, muito fogo, muito trabalho para o corpo de bombeiros de Pouso Alegre que esteve no local para fazer o controle das chamas. O acidente foi aí no início da tarde desta quarta-feira e de acordo com o corpo de bombeiros e também com a concessionária Arteres, ninguém ficou ferido. O motorista da carreta conseguiu sair a tempo de que o fogo, antes que o fogo se alastrasse. Graças a Deus, menos maus, ninguém ferido. O trânsito ficou interrompido apenas no momento ali das chamas e do trabalho do corpo de bombeiros. Na sequência já foi liberado e de acordo com o Twitter da concessionária Arteres, o trânsito flui normalmente no trecho aqui do sul de Minas. Problema só nos extremos, já chegando em São Paulo e na região metropolitana de Belo Horizonte, onde tem lentidão no sul de Minas fluindo normalmente, tanto sentido BH como sentido SP.